Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês como fazer o rodapé usando o Elementor Pro para que ele fique em todas as páginas. Mas antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês curtirem o canal e se inscreverem toda semana, toda quarta-feira, em vídeo novo. Tá bom? Então bora lá pro vídeo. Vamos lá que eu tô animado hoje. O primeiro passo vai ser você entrar no seu painel, você vai clicar em modelos e depois em Theme Builder. Aqui na tela do Theme Builder, a gente já tem o cabeçalho da semana passada, né? Que tá aqui, como vocês podem ver. Vamos criar agora o rodapé. A gente vai escolher aqui footer. Eu gosto de dar o nome de rodapé pro rodapé. Você pode usar footer se você quiser. Ou o nome que você sentir vontade de colocar ali, não tem problema. Isso aí é só pra você saber qual que é o modelo. Vamos pegar aqui e vamos construir nosso rodapé. É muito importante você lembrar quando você clicar aqui em construir esse bloco, de você colocar esse bloquinho aqui, ó. Seção interna. Tá bom? Isso é um detalhe muito importante. Nesse aqui, como que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse bloco aqui. Eu vou duplicar ele. Vou colocar uma cor. Isso você vai construir do teu jeito, né? Então, fica à vontade. Eu vou pegar aqui essa corda de cima. Pra ficar bem bacana. O Elementor tá vindo com uma atualização nova, que ele vai ter o Color Peak diferente. Então, provavelmente vai ficar bem melhor do que tá hoje, tá? Porque hoje tem que fazer um monte de trabalho aqui. Fazer, olha o trampo que dá. Pra pegar uma corzinha. Ou eu poderia ter entrado lá no topo também e pegado, mas daria trabalho do mesmo jeito. Então, só pra facilitar aqui o nosso trabalho. E vamos pegar no texto. Texto. Text. Vamos colocar no textinho aqui. Que seria o Copyright, né? Feito por William. Só pra exemplificar. Não vamos estilizar muito pra não perder muito tempo, né? Você pode colocar ali o Copyright, o site, que é. Agora o Elementor tá usando um coraçãozinho, que é bem bacana. Você pode fazer também. É legal só colocar uma corzinha aqui, né? Pra ficar. Ah, aqui. Não apareceu bem. E aqui em cima você pode colocar, por exemplo, um formulário. Um formuláriozinho, ó. Aqui em cima, pra ficar com o contato. Você pode diminuir esse formulário também. Você pode colocar mais uma coluna, por exemplo. Pra diminuir. E aqui do lado você pode colocar as redes sociais, por exemplo. A parte de design não é meio forte, né? Então vai depender um pouco mais do teu designer aí. Você pode pedir pra alguém ou comprar um layout, tipo um designer, né? Tem os forest ali. Essa parte da coluna é bem interessante. Quando você clica nela em editar aqui, ó. Você pode colocar a orientação, ó. Superior. Inferior. Ou no meio. Eu deixei aqui no meio só pra ficar legalzinho, mas não precisa, tá? E aqui a gente pode diminuir esse botão também. Porque esse botão tá enorme. Esse botão aqui do Action. Tá muito grande esse botão. Vou colocar uma corzinha nele. Ó. Vamos colocar um texto diferente. Aqui embaixo você pode colocar aqui o teu e-mail e teus dados, né? Pra poder fazer o vídeo do formulário. Mas assim, se vocês quiserem que eu faça um tutorial sobre formulário do Elemental, vocês me avisam que eu faço um vídeo só sobre isso, tá? Eu ajustei aqui o formulário. Só pra ficar mais bonitinho, né? A gente pode também fazer um esquema aqui, ó. Nome. Vamos fazer assim. Vou colocar aqui. Eu vou ajustar aqui e eu já volto, tá? Continuando aqui, então a gente parou. Eu coloquei um título aqui. Coloquei as redes sociais. Eu posso arrumar essas redes sociais também. No caso, só pra ficar mais bonitinho, né? A gente pode colocar aqui uma corzinha nele só pra ficar mais... Mais bacana, olha. Você vê a diferença que faz, né? Faz muita diferença. Olha, ficou bem melhor do que tava. Só que ainda não tá maravilhoso. Eu sei que não tá. O ideal é que tivesse um texto aqui e tal, pra poder ficar bem mais interessante aqui, né? Em cima e tal. Eu sei que seria bem mais interessante se tivesse um texto aqui, um texto grande. Que desce todo aquele charme. Mas nossa, já ficou bem melhor. Deu uma outra aparência pro... Pro rodapé. E agora a gente vai pra parte... Nós vamos pra parte mais importante, né? A parte... Que é o pulo do gato. Você vai clicar em publicar. Vai aparecer essa telinha. Você vai clicar no botão aqui. E não mexe no que tá aqui. Deixar no jeito que tá. Tá? Clica em salvar. Espera um pouquinho, ó. Já salvou. E agora a gente vai aqui pra página. Olha, tá aqui, ó. Nossa página... Nossa rodapé, no caso, né? Vamos colocar uma página aqui só pra você ver como que vai ficar. Eu vou parar aqui um pouquinho o vídeo e já volto. Voltei aqui. Eu criei uma página lá. Uma página interna. Que é essa daqui, ó. Na verdade eu peguei uma ponta aqui do elemento. Eu não criei. Eu só coloquei ela aqui. Só pra gente ficar... Pra gente poder ter um exemplo melhor. Tá bom? Vou atualizar ela aqui, ó. E já vai aparecer lá no site. Se tiver tudo certinho. Ó. Slide. Aqui o topo que a gente criou semana passada. E aqui, nosso rodapé. Coloquei uma linhazinha aqui pra ficar... Pra dar um charmezinho. Mas... É só pra você poder ver melhor o exemplo, né? Essa página aqui, se vocês quiserem saber como que eu criei ela. Como eu puxei ela do elemento. Vocês deixam nos comentários que eu mostro pra vocês. Então era isso, pessoal. O vídeo de hoje era bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês como colocar um rodapé em todas as páginas. Esse rodapé aqui vai estar em todas as páginas que foram criadas a partir de agora. Automaticamente. E se eu quiser alterar ele, eu posso vir aqui no rodapé. E fazer as alterações. Que ele vai pegar no site lá. Ó, eu vou escolher o formulário aqui, ó. Vou escolher essa parte aqui de cima. Só pra vocês verem, só. Vou deixar só a linha ali. Ó, vai estar em todas as páginas agora. Bem facinho, bem rapidinho. Tá bom? Então até semana que vem, pessoal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto